Eu Vivo Sozinho Fiquei um pouco preocupado Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho Chove pra caramba aqui no rio Penso no sul Aquele frio A TV diz que vai fazer sol Não sei se é bom ou é pior Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho No rádio toca um velho rock e roll Fico pensando Aonde estou? Nada satisfaz nesta hora Se é assim Eu vou embora Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho Vou me entorpecer bebendo vinho Eu sigo só o meu caminho Eu sigo só o meu caminho Eu sigo só o meu caminho E com os meus amigos E com os meus amigos Eu sigo só o meu caminho Eu sigo só o meu caminho